O acidente foi por volta das 7h30 da noite do dia 1º de março em Cromínia, cidade que fica a 85 quilômetros de Goiânia. Valdemar Alves de Lima, de 51 anos, foi atropelado por uma caminhonete. O veículo invadiu a contramão e atingiu em cheio a vítima. Ele estava voltando do trabalho numa moto. Valdemar não resistiu e morreu no local. Logo depois, o motorista da caminhonete desgovernada subiu na calçada e bateu em outros dois carros. Por pouco, não atropelou mais pessoas que estavam no espetinho da cidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A família está inconformada. Aqui um pouco atrás de casa tem um posto, tem um posto de trato bar. O pneu dele estourou lá. Aqui perto de casa tem um quebra-mola. Perto de casa, o pneu dele, a borracha do pneu saiu da roda. A polícia militar conseguiu localizar e prender em flagrante o motorista da caminhonete. Ele foi autuado por homicídio culposo e omissão de socorro. Mas o empresário, condutor do veículo, não ficou preso por muito tempo não. A justiça concedeu habeas corpus e ele deverá responder em liberdade. A mulher do Valdemar está revoltada com a soltura do motorista do veículo, que causou a morte do marido. O caso revoltou parentes da vítima e moradores de Cromínia. Eles não entendem o motivo de soltar um motorista que estaria bêbado e assumiu o risco de provocar acidentes ao misturar álcool e direção. Eu só quero ver ele preso, eu não quero vingança, eu entrego nas caixas. Eu quero ele preso. A polícia civil está investigando o caso. As investigações seguem a fim de ouvir testemunhas do atropelamento, bem como testemunhas que teriam presenciado esse indivíduo ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica durante aquele dia. Caso isso se confirme, ele poderá responder por homicídio doloroso.